É, o pior debate que eu vi. Tem aqueles que são muito chatos, que não ocorre nada, que também são muito ruins, mas esse foi terrível. A minha avaliação desse debate é que não houve um vitorioso, que o debate em si foi uma grande derrota, e o eleitor foi derrotado. O que ocorre? A gente poderia dizer assim, o Pablo Massal foi vitorioso porque conseguiu dar o tom do debate e ele é que azucrinou tudo. É, mas houve um general de uma região da Grécia, general Freida e general, Pirro, que ele saiu para uma batalha com os romanos e voltou com o exército destruído. Uma vitória de Pirro, virou essa expressão. E o Pirro, o que ocorre com o Marçal? Com essa vitória, com esse tipo de vitória que ele provavelmente vai acumular durante os debates, com esse tipo de vitória, ele chega no segundo turno sem capacidade de aliança nenhuma. Ele chega no segundo turno completamente fechado dentro da bolha. E aí é uma derrota. Então eu não sei se esse tipo de vitória que poderia ser, a gente poderia dizer, ele deu o tom do debate, é uma vitória. Mas é uma vitória, na minha opinião, uma vitória de Pirro, porque leva para o segundo turno um personagem incapaz de fazer alianças e com uma altíssima rejeição. Outra que poderia ser uma vitória era o Boulos, porque afinal, dos três principais candidatos, o Nunes e o Marçal, ele foi o que menos apanhou. Teve até oportunidade de fazer uma tabelinha ali com a Tabata, com a Tabata não, com o Datena. Então, foi o que menos apanhou, mas ele acabou se juntando ao coro que permitiu que o debate fosse, tivesse o tom, fosse comandado pelo Pablo Marçal. E que fez esse debate ser esse horror, esse circo de horrores que foi. Então, ao permitir que o debate tivesse o comando do Pablo Marçal, o Boulos não pode ser também considerado um vencedor. Talvez a gente pudesse colocar como vencedora, a grande vencedora, a mediadora. Mas, infelizmente, a gente não pode sair do debate e dizer que o mediador foi o vitorioso. Aí é a falência total do debate. Mas ela foi muito bem, a Denise. Apesar de todas as regras duras, apesar da Denise ter sido excelente mediadora, sabendo interferir, especialmente naquele momento em que o Datena foi para cima do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal posou de vítima, ele está tentando me agredir, mas ela revelou, olha, o senhor antes aqui, o senhor é que provocou ele para ele ir aí. Ela revelou isso no ar. Então, tirou essa chance do Marçal de se fazer de grande vítima. Ele está tentando ainda na internet. Acho que a gente tem que, daqui para frente, também aquele negócio de um falar e o outro ficar fazendo imagens, gracinhas, palhaçadas, o que fez o Marçal o tempo inteiro, a gente vai ter que repensar isso para os próximos debates. Quando um está falando, o outro não aparece para não ficar fazendo palhaçada. Mas acho que, sobretudo, o Marçal tem que ser repensado. O Pablo Marçal é um cara que não dá para lidar com ele numa situação de democracia. É impressionante.